Ó galera, a gente já tinha até parado de gravar, mas eu vou fazer outro vídeo aqui ó, eu e o Ed lá, o Ed tá tirando uma trairinha, nós vamos fazer uma brincadeira aqui ó, finalzinho de tarde, ó, stick versus frog, vamos ver o que dá mais resultado, o lugar aqui tem condição de passar um stickzinho, vamos brincar, stick versus frog, eu com stick, o Ed com frog, agora eu dei três frogs pra ele, ensinei a pescada de frog, agora o bicho tá fofando ali, quero só ver, vamos ver, vou deixar a câmera aqui ó, De modo que vocês consigam ver os dois pescando, vamos ver onde é que eu vou colocar aqui ó, acho que aqui a gente vai conseguir ter uma noção na pescaria dos dois, beleza? Vamos ver aí, vamos deixar rolar, vamos ver, quem bater três primeiro aí, vamos ver se vai dar, não valeu tá, só para te avisar. Valendo, vamos lá. Vai ver se eu pôr a zigue-zarinha. Ah não, é Sticky, né? Ah não! Quem foi que tirou com o olho aí? Obrigado. Isso tá engraçado hoje, galera. O Sticky e o Frog passam no mesmo lugar e elas estão querendo sem barulho. Tá engraçado mesmo, mas vamos ver. Também vou pegar um pontinho novo aqui. Ela bateu aqui fora, né? Bateu. Não, bateu lá dentro, lá na. A gente dá uma mudada de ponta, umas 70, né? Ah, vê que... Olha ali, olha lá. Nossa senhora errou! Errou, errou! Nossa, eu tô errando demais, cara. Ai, o Frog não vai lá, cara. Olha lá, olha lá, ela vai bater na tua, cara. Ela errou da minha e vai bater na tua. Ele tá fazendo a tua ainda lá, cara? Não, não, não. Dá, cara. Dá uma esticada pra você ver. Deve uma olhada aí pra do outro, né? Ah! Ah, é uma pesada. Prog 1, hein? Prog 1, stick 0. Ah, que lascada. Nossa senhora que zoeira que ela fez aqui. Aí. Pode dar soltura. Bateu, pera. Tá aí a bichinha lá, ó. Opa! Foi embora. Vamos lá. O Felipe já tá secando todos os meus pinchos, cara. Ó, arremessando por cima. Cobriu o arremesso, né? Vai aqui. Nossa, cara, eu tirei isso na boca dela. Peraí que eu vou pegar ela, cara. Putz, na hora que eu fui desistir do pincho. Baixa essa linha aí, rapaz. Calma, 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 que o Frog tem que trabalhar a corinha pra cima. Olha isso, cara. Não, eu vou ter que filmar isso, cara. É impossível, velho. A maturinha eu batendo duas vezes, não é isso que não ferrar, velho. Ah, se lascar. Tu lixou os meus anzol. Ah, fode. Ó, ó. Ah. Ah, tu vai ver. Muito lazareto, velho. Ó. Ah, isso aí não vai, velho. Ó, isso aí não foi. Não, não, não. Não, não, não. Frog 2. Não, mas é, produtividade, né? Tu vê, bateu, ficou. É, tá certo, cara. Frog 2, hein? Caraca. Tique zero. Cara, eu levantei seis peixes, cara. Nossa, o cara pegou o meu peixe, velho. O cara pegou o meu peixe, cara. Não, eu não acredito no meu peixe. É muito... Oh, errou, cara. Não joga ali, caralho. O e o bairro vem lá pra que sacia, né, cara? Rapaz, a bicha bateu firme, hein, tio. Caralho. Caralho do céu. Moçada, tá caderno. Ih. Aí, ó. Vamos lá. Aquela que eu peguei sem tramajada, agora não vem, né? Falta um peixe, moçada. Falta um peixe. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não pode ser, cara. Como é que pode perder tanta isca hoje, cara? Tanto peixe. Ah, ah. Ah, ah. Perdeu. Olha, moçada. Perdeu, eu lipo. Ai, olha. Caramba. Não, não, tranquilo. Eu quase não fiz isso. Não, tá sossegado. Olha lá. Meu, pegou. 3 a 0. Não vai trazer, não vai trazer, não vai trazer, não vai trazer. Vai soltar, vai soltar. Meu Deus do céu. Esse aqui vale 2, parceiro. Dá uma olhada que veio. Dá uma olhada que veio. Caramba, olha aí. Olha aí, ó. Será que a produtividade do frog está matando a pau hoje? Caramba, até no Tufanaré, cara. No meio do Alguerro ele estava, moçada. Caramba, moleque. Uou, caramba. Espera aí. Olha, charutou o frog, velho. Ele foi parar o frog. Olha aí. Esse aqui não conta, né? Não. Só conta a traíra. Vamos soltar ele lá. Caraca, meu. Que bagunqueira, meu amigo. Percadinho, cara. Olha, ele é além de... Não, eu, cara. Não posso. Eu estou torcendo para eu perder o peixe, cara. Olha só. Caramba. Se bem que a competição muda o ser humano, né? Falou o cara que roubou o meu peixe. Não, está sossegado você. O cara jogou em cima da minha linha, velho. Meu, que varei. O frog está matando a pau, mano. É, pesada. Infelizmente, está aqui, ó. Terceira. O frog. Aí, galera. Está aí, ó. Realmente, o frog está matando a pau. É, o frog matou a pau. Viu? Mas, lógico, né, parceiro? A situação aqui para o frog é muito mais vantajosa. A gente só fez aí a brincadeira porque estava batendo no stick legal também. Estava batendo. Só que o seguinte. A gente já tinha percebido que o frog estava batendo mais. O peixe hoje, ele está querendo menos barulho. Então, ele está querendo o frog. Ele está batendo mais no frog. Até o tucunaré está batendo mais no frog. Até o tucunaré. Então, isso é interessante você avaliar que, na hora, às vezes, vale a pena trocar de isca, tentar bater no meio de um algueiro desse e ver se levanta um peixe. A gente já tinha percebido. Eu também estava pescando de frog. E aí, eu vim para o stick porque eu queria pegar um peixe no stick. Mas, está aí, ó. Brincadeira. E tomei um pau, velho. E tomei um pau. 3x0. Mas, eu perdi quatro peixes ali e ele roubou o meu peixe ainda. Mas, tudo bem. Mas, realmente, a traíra está errando demais no stick. Está errando muito. E no frog, ela está entrando muito fácil. Então, está aí, ó. A sua altura. Mérito, mérito. Mérito que ele buscou dois peixes lá, bonito. Vai lá, velho. Valeu, galera. Valeu, moçada. Um abraço. E agora, nós vamos fazer o inverso, ó. Frogzinha aqui. E aquele japonês vai no stick. Vamos ver. Vamos ver qual é que é agora. Quero só ver agora. Você já fez a abertura, já? Já. Filha, não está valendo ainda. Eu não comecei a piscar ainda. Eu não comecei a piscar ainda. Como não valendo? Deixa eu ver teu stick aí. Eu não estou valendo. Ah, teu stick está na vara já montado. Não quero saber. Não quero nem saber, velho. Obrigado. 1x0. Bateu ferro. Ó, se eu levantar, não pode remessar em cima da mão do peixe. Regras? Não há regras. Galera, vamos falar das regras agora. Não há regras. Ela está do lado do topo ali. Não há mais. Eu vou te falar onde tem uma traíra, tá? Sei lá, ó. Lá na frente, aquele pauzinho lá, né? Eu vou te falar onde tem uma traíra. Aqui, meu, viado. Lá, né? Exatamente. Ela vai bater no segundo toco alto aqui. Não no primeiro. Se eu não pegar, eu pego. Agora ela bateu. Ui, bateu na minha lá. Ó, falei? Eu te falei que ela estava ali? Eu sou bonzinho demais, né, velho? Eu ainda dou o ponto para o cara. Ele rola o meu peixe e eu... E eu dou o ponto para o cara, velho. Ah, viu? Ah, agora tu sentiu a dor que é, velho. O bicho se afina a todo. Nunca foi tão, acredito, até o último... Ah, que precipitei. Aqui, ó. Sinto lhe dizer, irmãos. Aqui eu vou pegar um peixe, ó. Tá vendo que ela bateu? Lá, tu não tá vendo. Tá, bicho. Tá, sim, vamos lá. Aqui, ó. Dois, 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 dois. Bateu, ficou. Cadê meu alicate? Tu roubou meu alicate, é? Ah, não. Pera. Para. Vai sair da minha chuta? Tá muito fácil. Tava, né? Acabou. Que ladra, irmão, que pegou. Quero ver se ela tá presa ainda. Tá aí, cara. Olha o rabão dela aí, ó. Eita! Agora, agora eu se consagro, hein, aqui, ó. Frog versus stick. Vocês estavam pensando, ah, não, que pesca, rapaz. Que pesca, hein. Eu tava me cagando todo. Não pega, não pega. Eu tava me cagando todo que eu não ia conseguir pegar, cara. Não, que pega. Confio no meu taco, rapaz. Tá aqui, ó. É o frog mesmo. Três batidas. Olha. Galera, brincadeiras à parte, velho. O peixe hoje tá, ele, a traíra pelo menos, tá indo muito no frog e não tá indo no stick. Então é legal aí pra vocês verem que o pesco melhor. Não, não tem isso. Vocês viram que não tem. Porque antes eu tomei 3 a 0, né? É. E tu tomou 3 a 0 agora. Cara, coisa de 20 minutos, cara, cada um. Além da brincadeira, cara, é legal pra gente tá mostrando, assim, como é que a espécie... A gente acha que a traíra, assim, ah, às vezes vai do barulho, vai do barulho e não é, né? Não é. Você vê que hoje ela tá muito mais no frog, cara. Muito mais no frog. Mesmo na área mais limpa, ela tá entrando e não é só na área do algueiro. Mas legal, uma experiência legal. Então aí, ó, pra quem pesca aqui no Largo Itaipus, que quiser pegar umas trairinhas, hoje em dia tá difícil num tucunaré, é só encostar na sujeira aqui, tem muita traíra. E depois a gente vai pescar mais um pouco, né? Eu vou botar um frog de novo. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.